E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial. E hoje eu vou mostrar pra vocês, galera, como baixar e configurar o Dolphin, o emulador de GameCube. Isso a gente vai fazendo num passo a passo bem simples e com certeza vocês vão acompanhar e vão poder baixar seus jogos favoritos. A gente vai acessar esse site aqui no br.dolphin. Eu já vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Então, basta vocês clicarem lá e clicarem aqui, galera, em Download Dolphin 5.0 para Windows, Max e Linux. Ele tem pra vários sistemas operacionais, galera, mas a gente tem pra Windows. Assim que a gente clicar em Download, vai aparecer essas versões aqui. Eu aconselho que vocês façam como eu fiz, baixe a mais recente, que é essa daqui, galera, 5.0-18498, beleza? Ela foi o paga há dois meses atrás e a mais recente que tem. E eu acho que aqui, galera, o Windows X64, esse negócio de Windows AR, não sei o que é não. Então é melhor baixar essa aqui, a primeira opção é o Windows X64. Beleza? Vou baixar, galera. Já tava achando aí. Ele fala que tá faltando 3 segundos, então vai ser bem rápido. Pronto, galera, ele já terminou o download e ele vem assim, no formato WinRAR, já que o meu descompactador de arquivo é o WinRAR. Normalmente, os computadores já usam esse, que ele já tá aqui no PC da gente. Eu coloquei pra músicas porque tem poucos arquivos aqui, beleza? Só tem esse, essa página do PSP aqui, que é outro emulador que eu tenho no PC e essa playlist. Mas podem ignorar essas duas outras partes. A que importa mesmo é essa aqui, a Dolphin. Bem, como eu falei, ele tá no formato WinRAR aqui. A gente tem que descompactar, galera. Ele foi, quando eu baixei, ele foi pra nos downloads, mas eu coloquei pra aqui. Pra músicas. Agora, pra extrair, galera, em si, o emulador, a gente vai clicar no botão direito do mouse e vai clicar aqui em extrair Harry. Beleza, ele tá extraindo, galera. Significa extrair aqui. E ele vai extrair essa pasta aqui, que é o emulador em si. A gente não vai precisar, galera, instalar mesmo o emulador em si no PC. É, ele funciona assim. A gente abre o arquivo e usa ele, beleza? Pronto, terminou aqui. Foi super rápido. Agora, vamos abrir o arquivo, galera. E aqui tem tudo do emulador. Aqui o Dolphin, beleza? Pronto, galera. A gente já tem o emulador. Agora, a gente tem que configurar, beleza? O emulador já tá no PC. A gente vai aqui em configurar. Pronto, galera. Essas aqui são as opções padrões. Então, é importante que vocês prestem bastante atenção aqui, beleza? Aqui, galera, em ativador ao core, tem que estar marcada, velho. Se não vier marcada, marque. Essa opção é muito importante. Isso é muito importante. E aqui, o resto, galera, é bem o básico mesmo. É o que vem do padrão. Esse limite de velocidade aqui, cara, 100% tá bom. E o resto aqui é tudo o que vem mesmo, beleza? Agora, vamos pra interface. Bem, galera, na interface também, o idioma do sistema. Eu deixo essa daí mesmo, idioma do sistema. Esse tema aqui, se vocês quiserem, vocês podem mudar pra blue, pra pink. Eu prefiro deixar esse último pro mesmo, esse client. Beleza? E aqui em áudio, a gente também não vai mudar nada. Eu aconselho que se não vir marcado aí, vocês falarem o que é esse kubebe. Beleza? Mas aqui, no mais, é isso mesmo. Em lokaise, galera, eu aposto a vocês aqui... Bem, na verdade, aqui a gente pode colocar os jogos da gente. Mas eu acho que isso aqui é muito trabalho pra quase nada, porque a gente sempre tem que escolher os jogos da gente, beleza? Então eu não vou dar muita atenção pra isso, não. Eu vou passar. Aqui, galera, é o idioma do sistema, no caso do GameCube. E o próximo aqui é do... Bem, no caso aqui, vocês podem mudar pra... Eu acho que isso aqui é melhor espanhol, né? Se bem que o inglês, ele é muito popular. Eu mesmo deixo o inglês, galera. Eu aconselho que vocês deixem também o inglês. Mas se vocês têm familiaridade aí com o idioma espanhol, coloquem. Aqui também, no mais, é isso. Aqui, em Wii, a mesma coisa. E avançado, galera. Aqui é o seguinte. Nessa opção aqui, galera, ativar ajuste de clock da CPU em Laga. Se vocês tiverem um PC que não é tão bom, tão bom mesmo assim, vocês podem ativar aqui. Se vocês ativerem aqui uns 30%, eu vou até colocar pra cima aqui. Coloca uns 130% aí, que ele vai forçar um pouquinho o seu processador, beleza? Mas isso aí... E vai rodar os jogos melhor. Mas isso é só se o seu PC não for tão bom. Eu coloquei aqui só pra gastar. Pronto, galera, é isso. Essa parte aqui de configurações é isso. Eu vou fechar. E agora vamos pra parte importante dos gráficos. Bem, aqui, esse back-end aqui, galera, tem essas opções. O OpenGL, Direct3D 1112, o Vulkan, teste mais... Cara, pra mim, o que roda melhor aqui é OpenGL. A minha placa é uma placa integrada, galera. É uma Intel... Aquela Intel grátis, 4.400, então não é tão boa. E o OpenGL é o que... que mais performa bem pra mim. Vocês podem usar também o Direct3D 11. Aí aqui aparece a placa da gente, ó, né, beleza? No caso, como eu disse, a minha é a HD grátis 4.400. Mas eu... Mas eu... Eu já vi... O que melhor rota pra mim é a OpenGL. Bem, galera, proporção da tela. Isso aqui também é massa, pro visual ficar melhor. Eu aconselho vocês a usar isso aqui. Força A16 por 9. É onde estica mais a tela, galera. Eu acho melhor. E aqui esse V5, galera, depende do preço de vocês, mano. Eu não uso mais. Vocês que sabem. Se quiserem aí testar, vai pesar um pouquinho. Aqui iniciar em tela cheia, eu também não uso. Renderizar na janela principal também, eu não ativo nada. E é isso, galera. No mais aqui é isso. Em geral. Agora vamos pra melhorias. Bem, galera, melhorias. Normalmente, por padrão, eu já vi que ele detectou aqui é 720p pra mim. Mas ele vem aqui, ó. Um padrão que vem nessa aqui, galera. Nativa, que é 740 por 528. Eu uso aqui, galera. A 1280 por 1056. Que é a resolução 720p. Que é quase o HD aí. Ou o HD também. Bem perto do HD. É isso aqui, galera. Roda no meu PC tranquilo. Assim, tranquilo, não. Mas roda nos 30fps. E aqui, galera. Quanto mais você subir, mais vai pesar. Tem essa aqui, a Nativa 1920. Que é a 1080p. Meu PC não consegue rodar nessa resolução. Tem a 4X. Que é a... Essa aqui, galera. É a resolução mais alta ainda. Essa aqui é a Full HD. A 3X. 1080p. Bem, eu uso, como eu disse, eu uso a minha no 720p. HD. Bem, galera. Aqui é o anti-ali-sync. Isso aqui pesa pra caramba também. Se vocês aumentarem demais, vocês vão taxando aí. Se vocês aumentarem demais, galera. Pode ser que dê um lag no jogo lá. Pode ser não. Com certeza vai... Vai dar umas travadas. Já perdendo do PC de vocês. Eu deixo pra mim nenhum. É, filtro traje de texto, galera. Eu também deixo padrão. Aqui eu deixo ligado no efeito que pode ser processamento. Beleza. É, o que mais tem pra mostrar aqui? Bem... É isso, galera. Aqui na parte de melhorias é isso. Em hacks, galera. Eu deixo padrão também. Em avançado. Eu coloco sempre aqui, galera. Mostra FPS. Porque eu gosto de ver o FPS, beleza? E aqui nessa parte, galera. É isso. Na parte de gráfico já era também. Agora, galera. Na parte de controle. Vamos lá. Bem... Pode ser que o seu venha aqui nenhum. Nessa aqui, controle do GameCube. Beleza? É aqui que configura o controle, galera. Vocês coloquem aqui... É... Controle padrão, beleza? No caso, eu uso teclado e mouse. Aqui, galera. Tá ativado dois controles. A porta 2 e a porta 1. Agora eu deixei só um. Que é realmente eu só uso um. E depois que tiver controle padrão. Vocês clicam aqui em configurar. E configuram. Bem, o meu já tá aqui, ó. Eu aconselho que vocês usem essas configurações. Que vai... Que o seu mouse e teclado vai funcionar como se fosse um FPS de tiro. Como tá aqui, ó. Pra cima, W. Que é correr pra frente. Pra baixo, galera. Eu coloquei o S. Que é correr pra trás. Ir pra esquerda. Eu coloquei o... Que é o mais importante. E aqui, galera. No R. Que é o botãozinho R. Eu coloquei o botão esquerdo do mouse. Beleza? Nesse A aqui, no respectivo, é onde atira. Bem, no B eu coloquei o botão direito do mouse. Então, já vamos adotando aí. Nesse X aqui, galera. Eu coloquei o C. O Y, galera. Eu coloquei o... O Tab. Que seria pra ver o mapa do Resident Maps Lock. E o Z, galera. Aqui, eu coloquei o Tab. Agora sim o Tab. Beleza? E o Start eu coloquei o Enter. Eu vou até fazer aqui pra vocês verem. Start, Enter. Beleza? Então, galera. É isso. Essas aqui são as configurações básicas de controle. Que eu uso. Eu vou agora começar o jogo aqui pra vocês verem que roda tudo direitinho. Bem, pessoal. Pra começar o jogo, a gente vai aqui em Reproduzir. E vai escolher o nosso jogo. No meu caso, ele tá aqui na parte de Downloads. Beleza? Vou selecionar aqui o Resident Evil 4. Infelizmente, galera. Eu não posso mostrar pra vocês como baixar o jogo. Porque o YouTube não deixa mais. Mas é bem simples. Vocês só precisam colocar o nome do jogo. O console. E o nome Download aqui de baixo. Colocar isso no Google. Vai ter várias opções. Vários sites pra você baixar. Beleza, galera. Começou. Como vocês estão vendo ali, o FPS tá em 25. Porque eu tô usando o OBS Studio. Que é onde eu tô gravando. Mas, normalmente, ele fica em 30. Eu acho que eu teria até um audio também aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não, treino. Beleza, galera. Começou aqui. Resident Evil. Resident Evil 4. Tá aí, galera. É isso aí, o que é macabro. E o jogo rodando aí. Eu nunca vou esquecer. É o ano que esses mortos grislyes ocorreram nos Arclay Mountains. Pessoal depois, a notícia foi para o mundo todo, revelando que foi a culpa de um experimento viral secreto feito pela empresa farmacêutica internacional, Umbrella. O vírus caiu em uma comunidade de arclay, Raccoon City, e acolou a pequena cidade, com um golpe de desvastante que roubou a sua própria fundação. Não taking any chances, o presidente dos Estados Unidos ordenou a contingência plan para desvastar a cidade de Raccoon City. Com a whole affair gone public, a governante de Estados Unidos issued um indefinite suspension de business decreto para Umbrella. Soon, as stock prices crashed, e por all intents e purposes, Umbrella foi terminada. Pronto, galera, eu já mostrei para vocês aí o jogo iniciando, então é isso, deixa aquele like aí, se não é inscrito, se inscreve, e até a próxima. Tchau.